A imagem de satélite mostra pouca presença de nebulosidade em áreas do centro-oeste do Brasil. O tempo seco tem predominado nos últimos dias, mas isso vai mudar daqui pra frente. Aliás, amanhã sexta-feira tem risco de chuva de novo na região e potencial para temporais, inclusive principalmente em Mato Grosso do Sul, Sul de Mato Grosso e Sul de Goiás, onde áreas produtoras podem ser atingidas, inclusive pela queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação nessa época do ano por conta dos prejuízos provocados nas lavouras. Então, alerta nesta sexta-feira, especialmente nessas áreas mais ao sul da região, mas tem previsão de chuva se espalhando nos próximos dias em todo o centro-oeste. Aliás, uma chuva volumosa. Em todas essas áreas em amarelo, em laranja do mapa, volumes superiores a 40 milímetros. Lembrando, essa chuva prevista aqui é um acumulado para cinco dias. Então, a partir desta sexta-feira, final de semana, teremos previsão de chuva se espalhando pelo centro-oeste. Inclusive, teremos o avanço de uma nova frente fria provocando esses altos acumulados sobre as áreas produtoras.